Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Pichao.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Sam I Am. Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Rest. Estou aqui com o Shadow. Fala galera. Eu sei com a gente galera, o Hitan estava com a gente até agora, só que capotou. E dormiu. Nós chamamos, chamamos, ele chamou dois airdrop e foi embora, dormiu. Não temos que me avisar, sem nada. Dormiu da emoção esperando airdrop. Nós tivemos muitas tretas, só que não tivemos tempo de gravar e agora está na hora da vingança. A gente já arrumou a nossa casa, estamos com os centers prontos aqui, a casa toda arrumadinha para as tretas. Nós ganhamos as tretas, só para avisar, né? Os caras queriam invadir a gente, eles perderam todo o armamento deles e foram embora. Eles estavam usando um bug, não sei como que eles conseguiam construir escadas aqui e pular dentro da casa. Tu sabe onde está a casa deles, cara? Abaixo aqui. Abaixo, é? Aí depois eles começaram a... É, vocês são vizinhos nossos, cara. Pode ir para aí, então tá, né? Somos vizinhos, né, cara? Vamos dar uma visitada aí, mais tarde. É que é difícil fazer C4, é muito difícil fazer C4. Muito difícil. E eles gastaram na C4. Eles, eles, até chegar... Eles até conseguiram chegar dentro da nossa casa, galera. Só que tinha lá um surprise, uma sentry. Opa, helicóptero. Não, não me fale que está vindo para cá, cara. Não, me fale que está vindo para cá, cara. Ai, merda. Está vindo para cá? Acho que está, vamos rasgar para a casa deles, cara. Essa aqui é a casa deles. É para cima. Hexagonal aqui? Aham. Isso, tem muita parede, cara. Ixi. Errou, velho. Errou, cara. Cadê o portão? Tem duas bases agora, uma do... Não, aqui lá é uma pedra. Desfarço. Pedra sempre me trolando. Como que está a situação aqui? Estão iguais a gente, dois portões, ou estou com um portão só? Um portão só. Tem dois mil de vida, cara. Dois mil de vida, cara. Vou tentar ganhar aqui. O helicóptero está passando lá, não é? É. Cuidado, cuidado, hein. O C4 tira aqui, será? O dano normal. Então, seria um 4. Seria um 4. Não. É, velho. Vai ser complicado, velho. Estamos com muito pouco C4. Vamos ver. Se vai ou não vai. Oi? 75, cara. Putz. Será que a arma tira alguma coisa? Explosiva? Vou botar a explosiva aqui. Deixa eu carregar com a explosiva, seu maluco. Está dando dano? Está dando dano? Estou pegando fogo, bicho. Tenta com picareta agora. Não acerta. Está dando dano. Estou pegando um e estou pegando branco. Espera. Estou pegando o portão. Eita. Fica de olho se não tem aquele barulho. Tenta. Tenta. Da centro. Não tem. Vem, vem, vem. Pezinho, pezinho. E como que tu vai subir aí, cara? Tá, na volta eu tenho... Pera só, porque eles não tem centro aí. Ó, tem muita porta aqui. Posso subir? Boa. Tem um movimento ninja aqui. Eu pulei no muro e subi em cima. Está acabando o nosso C4. A gente podia chamar o helicóptero. Tenta chamar, é, mas... Sem ser ele ser o dono. Opa. É, cara. Está complicado aqui dentro. Cadê o helicóptero? Cara, sente que destruí os pilares. Será que cai? Será que cai? Tinha que ser de sniper, cara. Ixi, encheram de portas aqui, cara. Que desgraça. Encheram de portas aqui. Cuidado. Nossa. Elevanta, levanta, levanta, levanta. Valeu. Cadê esse porte? Cadê? Caiu? Pegou. Peguei. Encheram de portas, cara. Hum. E agora, cara? Aqui tem uma porta assim. Olha aqui. Eita. Eita. O que que está atirando? Eu estou atirando. Queria entender essa bagaça deles, cara. Você entendeu alguma coisa, velho? Não. Não. Mais perdido que... É melhor atirar no pilar? Não, mas o pilar... Demora pra cair, né? Vai cair o teriado, mas a casa não vai cair, porque... Como é que está isso aí? Como é que está isso aí? Que saco. Tem essa casinha aqui, que não tem porto. Deve ser o armário? Eles usam o remove, né, cara? Aham. A casa deles é bem construída, cara. É isso. Por onde que tu subiu, cara? Ali, ó. Você pula no muro. Aqui, ó. E aí, velho. Estou achando que esse aqui não vai levar pra nada, não, cara. Estou achando... Bom, temos mais dois C4s aqui. Vamos gastar aqui, hein? Espera aí, deixa eu passar de pezinho aqui. Onde, onde? Onde, cara? Bora na esquerda, mas não, deixa. Mais portas e mais portas. É, cara. Está complicado, hein? Tem que voltar pra casa e fazer mais C4 e voltar aqui. Quero acabar com a casa deles hoje, cara. Sem chance deles voltarem aqui e acharem a casa de boa. O que que tu acha? Ah, deixa de boa não. A gente vai derrubar os pilares, vai tentar derrubar algumas paredes, vai cair tudo igual. Quero tentar fazer lá em casa. É, né, cara? Essa é a fada. A gente vai da casa aí. Galera, a gente vai farmar um pouco. Arrumar o C4. A gente já volta. Bom, galera. A gente voltou, tentamos fazer um pouco de C4. Isso aqui não deu muita coisa, porque, né, né, né. É difícil, é difícil. A gente já colocou essas fornalhas aqui. O problema é o carvão. O carvão está fabricando aqui pra caramba. A gente queria mostrar pra vocês como que está a nossa casa aqui em cima. Ó. Então, colocamos essas portas aqui pra conseguir ver a galera aqui embaixo. E aqui embaixo. Temos as janelinhas. Essa aqui a gente queria depois mudar pra ferro. Eles, os caras, conseguiram construir e pularam aqui em cima da porta aqui, galera. E acabei matando eles por aqui mesmo. Aí. Essas janelas. As portas pra atirar na galera aí que quiser invadir. Né. Quiser invadir. Aquele cubo é pra defender a nossa Sentry que está dentro. Que eles detonam por aqui e detonam a Sentry lá por trás. Detonam a parede dela. Só que ela conseguiu se defender, cara. Isso aí. Essa é a nossa casa, mais ou menos. Agora eu vou mostrar pra vocês a Sentry. Ui. 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 Para de abrir todas as portas, maluco. Aqui, ó. Aqui nós temos a última Sentry que acabou de pegar. O Shadow vai pegar a autorização, senão ela vai acabar com a rosa dele. Coloquei as balas nela. Temos poucas balas que estou usando tudo pra fazer... Ô, cadê as balas, velho? Aqui. Ó, aí adianta muito. Mas ela consegui matar às vezes, hein. Às vezes não, mata, né? Surpreise, motherfucker. Maluco moscá ali. É. É um abraço. Nós fizemos muito pouco C4, galera. A gente vai ter que gastar muito mais tempo. Só que... Ah, o Sufur temos. Não temos o carvão. O carvão que está em falta. Em falta carvão. As usinas não estão fabricando. Né? Vamos lá. Deixa a fogueirinha cedo aqui. Aqui a Machine Gun que... A novidade, né? A novidade. Bem apelona. Bem apelona. E vamos que vamos, cara. Galera fala pra não mostrar a casa, mas bom. É, a gente está mostrando. Se passou pela Sentry, cara, leva tudo. Vai levar tudo. E farma tudo de novo. Nós temos duas Sentrys aqui na entrada. Uma aí, uma aqui. Vamos planejar pra colocar mais uma aqui. Né? Vai que os caras vem surprise aí. Pra planejar de entrar por ali. Que não pega, sei lá. Não fazem o que. Quatro Sentrys aqui embaixo. Quatro Sentrys no segundo andar. Quatro no último. E quatro no telhado, cara. E aqui embaixo também temos quatro. Então, tá lotado. Cada Sentry tem 500 balas. É suficiente pra defender a nossa base. Tá aqui pra frente e ninguém mexe com a gente. Temos dois portões. É, os caras conseguiram construir aqui, galera. Mesmo com o armário aqui, ó. Eles conseguiram construir, pular e entrar. Não sei como, mas... Não entendemos, mas... Mandamos eles embora pra casa. Essas armas que a gente está usando, é uma deles. A gente só sabe fazer a casa. Esse aqui não dá pra estudar, não, galera. Não dá pra estudar essa arma. Tentamos do bota lá e eles falam, não pode. Eu tava pensando, se tivesse um helicóptero passando, a gente metia bala nele e no meio da casa dele. Só que o problema é que você pode morrer lá no meio da casa, né? É, tem esse detalhe. O rocket dele, do helicóptero, meio apelona, consegue matar a gente no meio da casa deles, cara. Aí, complicado. Eu já avisei o admin que tem uns malucos, esses malucos que conseguiram subir e ele não veio. Falei pra ele, veio o que eu vou te mostrar, ele não veio. Então, eu larguei mal e a gente está indo acabar o resto das nossas C4 aí. Pega aí, sete caras aí. Peraí que eu travei, peraí. Aqui, ó. O C4, o C4, o C4, o Lucro. O Lucro. O Lucro, o Lucro. O Lucro. Bom, pelo menos os caras vão ter um trabalho pra fazer, cara. Ele fez ela no hexagonal, sei lá que forma essa é pra... Confundir a gente, né? Confundir e... Oh, o que ele fez aqui, cara? O que? Mudou de dia pra... De noite pra de manhã, é isso? É que não tem servidor, não tem noite, galera. Isso, tira lá a noite. É... Que mais? É isso aí, isso aí. A gente está se divertindo pra caramba. Aí, usa o ninja. Usa o ninja. Ninja. Vamos lá. Perdei. Cara, eu estou achando que eu vou botar aqui nesse muro só pra ver o que tem atrás. O muro. Isso aqui do meio. Talvez eles estão usando o remove, cara. Eles estão escondendo esse muro no meio. Alá, 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 alá. Achou? Falei que estão usando o remove, cara. Olha, olha todos os desgraçados aqui. Oi, amiguinhos. Tudo bem? Falou? Morde, ó. Morde, ó. Eu sabia que ela estava escutando um negócio de fornário aqui. Oh, C4, sabe? Ele tem C4? Eles tem? Tem 33. 23 C4. Pega a gente. Nossa senhora. Toma aí, toma aí. Chorei, chorei. Agora é computador. Nossa, quanta bala, cara. Madeira, pega madeira. Nossa, ferro, 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 o ferro, cara. O ferro. Nooo. Mas esse aqui foi derrota. Esse aqui foi derrota, galera. Esse aqui foi derrota pra eles. Pegar o blueprint do negócio. Vai jogar tudo fora, velho. Não deixa nada. Não deixa nada pra eles. Então não pega, deixa, deixa. Nossa, se ferraram, galera. Se ferraram. Que invasão. Que return perdeu. Aí, aí, aí. Aí, 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 aí. Por que você foi dormir? Aí, 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 aí. É só pro prazer a gente vai pegar todo o carvão deles que a gente tava precisando mesmo. Obrigado pelo carvão. Só, só, só. Abre esse baú que eu tô em cima. Ooooooo. Onde eu tenho que fazer essa viagem, hein, cara? Eles vão chorar, velho. Eles vão chorar na hora que eles entrarem. Eles vão tentar detonar a gente. Mas a gente vai tá ali esperando eles. Com as nossas sentries. Eles não tem sentries, cara. Cara, vou jogar todos os muros lá fora aí. Joga fora. Joga fora. Joga fora. Joga fora. Capacete. 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 Obrigado pelo carvão, amiguinhos. Obrigado. Obrigado, cara. Isso aqui é muito gentil da parte de vocês. Joga os computadores fora. Computador dos streamers em casa, né? Temos. Beleza. Então, vou pegar só os colete aqui. Vou pegar esse aqui. Um pistola não sei se eu vou levar, não, cara. As balas aqui joga fora? Cara, joga tudo fora. Tudo fora. Não deixa nada nos bons deles. Eles levaram coisas nossas, hein? Aham. Aqui aconteceu o seguinte, galera. A gente tava de boa. Vou jogar tudo fora, cara. Tem a pedra aí pra ele farmar de novo, vai. Deixar nem seringa aqui pra eles. Que é o seguinte, galera. A gente tinha uma casa completa com um portão, com três sentries, pelo menos, que tinha em casa. Aí, do nada, caiu o servidor. E, do nada, quando a gente voltou, o... Nossa, quanta sua força. Pega, pega tudo, pega tudo. Cara, como a gente vai fazer com as armas? As armas? Putz, tem que achar o armário deles. E, quando a gente voltou, galera, o que aconteceu, tinha dado um rollback. A gente ficou com as blueprints, mas não ficamos com o muro. Aí, uns babacas aí vieram, entraram em casa, detonaram tudo. Tava em casa sem defesa mesmo, infelizmente. Infelizmente. Cara, vou jogar um ciclo aqui pra detonar todas as fornalhas aqui. Pera aí, você deixa eu pegar o seu negócio aqui. O que que tá pegando aí, cara? Mineiro de ferro, tudo que eu tô conseguindo, eu tô levando. Ah, silenciador aqui. Reparar, eu vou pegar e vou botar aqui. Mas eu não tenho onde colocar. Vou botar aqui, ou eu tiro. E, cara, como que a gente vai subir e jogar C4 sem explodir a escada? Coloquei na escada? Não, coloquei na ponta aí. Como que sai dessa escada, cara? É, pera aí, tá achando uma cara que ela tá atirando. Eita, você que tá atirando? Só. A gente tinha que achar um armário, cara. Cadê esse armário, maldito? Ah, essa escada aqui é só com um pezinho, só. Não, não, eu fiquei pulando, fica pulando, fica pulando na escada. Cadê esse armário, maldito, cara? Eu ia subir. Ritano, perdeu, Playboy. Perdeu. Não é essa porta aqui, cara? Vou abrir essa porta aqui. Opa, achei uma escada aqui. Achou outra escada? Só que aqui eu não consigo subir nada. Você tá aqui em cima? Que que isso, cara? Ui, qual cai lá embaixo? Ah, eles têm... Se a gente destruir as escadas deles... Demora a escada pra cair? Cara, eles colocaram um monte de escadas e eles não têm escada igual a nossa. Eles têm aquela escada que vai na parede, cara. Só que não adianta muito, cara, porque... A gente conseguiu subir. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem escada aqui, ó. Vem cá. Ah... Espertinhos, cara. Tem o quê? Sim. Espertos. E tem um outro cara aqui. E aí, cara? Bate aí. Beleza? Morreu. Morreu, né? Vamos ver o que tem no corpo dele. Eu vou lá fora ver o que tinha naquele lugarzinho ali. Cara, a gente tá aqui pra casa e voltar a pegar as coisas de volta, hein? Peguei o armário do caramba deles, cara. Deve estar lá fora. Cara, que construção maluca é essa, velho? Quanto é ser quatro pra derrubar uma porta, assim? Duas. Porta de ferro, duas. Construção mais maluca, galera. Será que o armário não estaria aqui? E aí? Nada. Tem que quebrar mais uma porta pra eu ver. Eu acho que o armário tá lá fora. Mais porta. Nossa, só se quatro deles, cara. Esse aqui são dois andares, cara. Como eu vou descer daqui agora? Eu pulei. Você que tá andando? What the fuck, cara? Eu não vou gastar mais. Quebrou lá fora mesmo. Acho que tô lá fora. Cara, que coisa mais confusa, velho. Velho. Vamos subir pra casa, levar essas coisas e a gente volta? Você desceu daí já? Muita coisa, velho. É, desci já. Vou gastar uma granada. Tem coisa aí no canto ainda? Cara, mas a vingança vai ser terrível, né? Joga tudo fora, cara. Não deixa nada nas fornalhas. Se tem madeira, se tu não conseguir levar, joga fora. Eu vou tacar granada nas fornalhas. Não, deixa, deixa, deixa. Deixa as fornalhas. Eles não destruíram as nossas. Então deixa, deixa quieto. Só tira o... O que tem dentro aí. Joga fora. Tudo que tem nos baús, joga fora, cara. Menos os armas. O que que tu joga fora aqui, cara? Muro. Vou farmar um pouco aí, cara. Tira, vai fora, mano. Opa, tem mil pólvora aqui, né? Isso aqui. Peguei, peguei, peguei. Mil e oitocentas pólvora. É, galera. É o raid mais louco que já fizemos até hoje. Cara, pega as coisas desse cara, velho. Não deixa... O que que ele tem aí? Nem visto, cara. Isso aí tá cheio de portas aqui. Não deixa as portas. Isso é pelado mesmo. Não, mas eles não morreram. Tá morto já, não tá? Ah, mas vai que fica o corpo aqui pra sempre. A gente vai querer... Ah, se tiver até uma tristeza no coração de eu dar um violãozinho fora. Ah, que violão, maluco. Cadê, cadê as armas? Vou pegar um pouco de armas aqui. Eu não tenho espaço pra nada aqui. É esse aqui? Esse bolo aqui? É. Ou então vai ficar feliz que tem um monte de shotgun. É, de RPG. Eles vão ficar tristes por causa das gatlings, cara. Vamos ter que voltar pelados aqui só uma vez pra pegar as coisas e ir embora. Que portas são essas, cara? Que aldição é essa? Tá vendo aqui fora esses castelinhos aqui? Eu acho que os... Como é que é o nome? Os armários estão aqui? Aham. Então tome aí. Vou jogar um do lado de cá. Calma, 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 calma. Calma! Tem que ver primeiro se tem algum armário dentro. Cuidado! Cuidado! Não, não tem armário aqui não, cara. Não tem armário não, não tem armário não, cara. Não gasta não, velho. Tem uma estrutura, tipo uma defesa, cara. Que estão fazendo uma estratégia aí. Onde estão no armário? Não sei. Esse aí vai ficar um mistério pra sempre, cara. Vem cá, vem. Vem, vem. O mistério da casa deles é que não tem... Nossa, são profissionais em defesa aí, cara. Passa aí, ó. Não, não, não. Não, não, não. Eu vim por cima, não vi nada por cima, cara. Não vi nada por cima. Dá um rapidão pra casa, jogar tudo lá. Cadê as balas? Sem balas, cara. Que bala, toma. Não, não, não. Quanto você quer? Cadê que é 300 balas? Então, galera, eles não deixaram a gente tranquilos aí trabalhando. E a gente perdeu o muro que a gente tinha. Perdemos a Sentris. Na hora que entramos, eu fui lá pra farmar, chegou um grupo de malucos e invadiram. A gente tinha três portas de metal só. Porque tinha sumido tudo. Tudo? Sumido tudo, cara. Choramos quando voltamos aqui com o Aito. Aí depois chegaram esses malucos, mataram aqueles malucos que mataram a gente e entraram na sua casa. E não sei como que eles fizeram pra subir. Eles andam com aquelas escadas que eles usam nas casas deles. Andam com elas. Não sei como que eles fizeram. Porque eu fiquei em cima do ateliado e do nada a cara apareceu em cima do ateliado. Quer dizer que construiu uma escada, conseguiu colocar mesmo com o armário. Vai parar na galinha. Nossa, matar a galinha, deixasse pra mim. Ela tá fazendo barulho exquisito, velho. Me assustou. Tem um cachorro atrás de você, sabe? Filha da mãe, me deu um surto. Que barulho? Nossa. Me deu um susto, cara. Me deu uns caras metralhando o cachorro, pegando a bala assim, né? Aqui ele fez o barulho exquisito. E apareceu do nada aqui, cara. E você jogou a culpa na coitada da galinha. Cara, não tem como. Não tem como, velho. Olha aí, galera. Olha os nossos armários. Não tem como construir aqui, velho. Eles construiram bem aqui, ó. Aqui, ó. Em cima da sua parede. Lado e fora do armário. Lado e fora. Aqui do lado da parede. Eles subiram uma construção. Se fosse só a escada, diria... Não, voltou a escada a ser colocada normal. Mas foi uma construção mesmo. Eles subiram, parede, escada e entraram. Mas a gente meteu o barulho exquisito. A gente não tinha sentry aqui embaixo ainda. A gente tinha só dentro de casa. Era que acabou arrebentando eles na hora que eles entraram aqui, ó. A gente tinha um return com uma bazuca na mão. Uma bala de cem de água. É, a gente tinha duas portas. Eu acabei tirando isso aqui rapidão antes de eles entrarem. E fechei como metal. Pra atrair eles pra porta, né? Aí eles entraram pela porta. Aí eles quebraram a porta aqui, ó. E aí morreram aqui os dois, coitados aqui, ó. Estavam aqui estendidos aí com bunda pra cima. Aí eu usei o ataque suicida do ninja das sombras. Aí eu nasci aqui, ó. Eles tentavam me matar. A sentry matava eles. Vamos descarregar e a gente volta pra lá, galera. Já, já. Galera, a gente tava conversando e o Shadow me falou, ó. E vingança. Não, cara. A gente podia atacar hoje. Helicópteros iriam passar por aqui. Eu vou arriscar, cara. Até perder uma caça, ó. Eu tô com a minigun aqui, né? Esperto, né? Volto com a minigun. E o seguinte, galera. Ué, o Recalme não desgruda da bazuca e o da minigun. Aí a gente tava me falando que era vingança. Falei pra ele. Não era vingança, porque na hora que eles tentaram invadir, a gente matou eles. Eles perderam tudo e inventaram lá. É complicado, cara. Cadê esse helicóptero maldito? A gente podia chamar ele aqui. Vai detonar a casa deles, cara. A gente fica no meio lá onde estão se escondindo. Cara, tomaram aquele passo por aqui, velho. Vai ser foda isso. Demais. Nossa, se ele passar aqui... Ué, ué. Velicóptero, cadê você? Cara, eles não tinham uma floor de reserva, né? Só se estiver lá pra trás. Tudo bom? Uia, Roberto. Cara, eu escutei barulho aqui no meio. Esse barulho no meio eu não tô gostando não, cara. Cadê as alas aqui? Lute-ol. Não consigo lutear tudo. Você viu que eles colocaram uma plaquinha aqui? Sim. Forte. Posso levar o violão? Pode. Já enchi o meu inventário aqui, tá de boa. Deixa eu ver. Acabou, não tem mais nada pra você aqui. Acatou tudo, mano. Não era objetivo. Casa mais confusa do mundo, cara. Vai, eu perco. Cadê essa porcaria de helicóptero? Ali, ó. Porque lá é um avião. Outro avião. Dois aviões? Cachorro, cachorro. Ah não, é um cervo. Nossa, se passasse helicóptero aqui, velho. Eu ia destruir. A gente ficaria no meio ou fica esperando aí? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá atrás. Ah não, é avião também. Nossa, quanto avião, cara? Dois. Três. Onde três? Um, dois, três. Caraca, que que é isso? Olha lá. Olha o airdrop ali. Vamos rasgar pra ver? Tá bom, a gente tá longe, tá longe. Larga a mão, larga a mão. Airdrop não vale a pena não. Airdrop não vale a pena não. Mas isso aí, galera. Mais uma aventura fantástica pra vocês aí. Vamos ver como que eles vão revidar agora a vez deles, né? Eu não, eu vou me preparar pro próximo ataque, vou preparar um C4, eu vou arrebentar essa casa pro chão, galera. Meu objetivo é botar ela no chão, eu não quero mais ver eles perto de mim aqui, vizinhos. Os caras atacaram a gente depois de, ah, né? GG, GG. Com essa placa. GG. Tu tá com C4? Tô. Vai. Deixa eu dar um pezinho aqui. Uma só. E o trem fez cabum. Desgraçado, o helicóptero quando esprezo é dele e não vem. Falou. Adios, amigos. Ah, vizinhos. Vizinho. Né? É. Obrigado, vizinho. Algumas coisas eram nossas, né, velho? É. Algumas? Algumas coisas. Porque eles vaziaram tudo, cara. Eles usaram um rack. Será que que eles usaram pra entrar na nossa casa? Pegaram tudo que tinha. Pegaram tudo, cara. E depois eles falaram, ah, depois eu volto pra farmar mais, hein? Ah, é? Deixaram nem carne pra nós. Ah, é, cara? Vai voltar pra farmar, é? Cara, eu tô com vontade de voltar a destruir aquela fornaga deles, cara. Eu tenho cicletra aqui. Né? Vamos esperar se o helicóptero não passar por aqui, a gente puxa ele pra lá. Galera, é isso aí. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like. Like, like, hein? A série vai ficar fantástica agora. A série vai ficar frenética. Eu vou lá, né? Falou, senhor Jelon. Falou, galera. Então, continua dormindo. Falou, abraço e seja feliz. 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 Falou, abraço e seja feliz.